Você já fez algum pressionamento no rosto? Então responda agora, chega agora no quadro, entrevista com o especialista. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Vitor. O seu trabalho é com? Harmonização facial. Mexer na cara é caro? Depende do que for fazer, tem muita coisa. Tem full face que a gente chama, né? Que é harmonizar o rosto inteiro, tem gente que só quer fazer lá. Cara, mas é foda. Eu vou jogar falar. O que eu preciso que você fala? Full face? Full face. É a cara toda. É o famoso feio pra caralho. É, o feio pra caralho. Full face é foda. É. Faz vezes a pessoa tem que mudar de CPF, né não? É. A gente fala assim, não, porque eu tenho um toque. O senhor só faz exames de toque também? Não. O senhor tem noção de quando o senhor harmoniza um rosto, o corpo fica desharmonizado? Como é que faz, né? Você senta no corpo e 15 no rosto? Você senta onde? No corpo. Eu não tô sentando em lugar nenhum, doutor. Tô fazendo meu trabalho normal. É, tá bom. Por favor. Harmonização de cu é uma realidade, não? Oi? Harmonizar cu? Eu nunca fiz, né? Na verdade. Eu fiz. Deixa eu te mostrar o antes. O antes. Vou até te mostrar o depois. Tá. O senhor fez a harmonização. O senhor é o antes ou o depois? Só pra eu... Eu sou um pouco depois. Eu faço botox, que é sempre, entendeu? E fiz um bioestimulador, pra ficar um pouco mais jovem. Por que o senhor não reza? Deus, por favor, senhor. Mas tem gente que nem com reza tá adiantando também, né? Indireta! Né? Indireta! Eu não sou feia, eu sou velha. Brincadeira. Um respeito a todas as velhas feias, um beijão pra comunidade velha feia. Sorriso bonito, hein? É, meu, não é harmonizado, tá? Ele ri, ele fecha o olho e abre o cu, né? É. Gostei. Já mudou alguém tanto que você não foi lá? Já, já. E não reconheceu no celular? Não reconheceu no celular. E você tá rindo, mas você fez um mau trabalho. Já não. Mas pro bem, tá? Ficou bem bonita. E se a pessoa for cara de pau, quem faz a harmonização? O senhor ou o marceneiro? Marceneiro. E eu fui preencher meus lábios, mas errei. Meu nome e tive que rasurar. Isso vai tirar meus pontos? Eu mesmo não entendi a pergunta, eu sei total direito de não responder. Disse pra minha mãe que faria harmonização facial e ela disse que daria errado. Fui lá e deu errado. Com que cara vou falar com a minha mãe agora? Menos é sempre mais, tá? Coloca um pouquinho de preenchedor pra depois ver se precisa de mais. Só tem preenchimento? Não. Eu fiz nos lábios. Você fez? Ficou bom? Não, não é aqui, não. Ah, entendi. Minha tia tinha o sorriso invertido e fez a harmonização. Agora que está com os olhos invertidos, nariz invertido e boca divertida. Você pode ajudá-la a atravessar a rua? Ela não enxerga mais. Ela tá toda invertida, né? Complicadíssima. Olha lá, ele não mexe um negócio, ele faz... Não mexe um... O senhor poderia harmonizar o rosto de Rodrigo Simas pro rótulo de galã fazer sentido? Boa. Boca inchada, bochecha alta, sobrancelha volumosa, queixo pontiagudo. A harmonização facial é o mesmo que é uma alergia grave? O que ele põe aqui pra ficar quadrado? Preenchedor. É um gel, é um ácido. Que depois sai, não? Sai, com o tempo sai. Mas pode reverter. Pra se a gente achar exagerado. Mas a gente nunca exagera. Não, o senhor não. Mateus Dabíagos, às vezes. Parece Bob Esponja, já viu? Já. Não parece Bob Esponja? Maravilhoso. Eu te amo muito. Entendi. Você pôs um pouquinho, né? Não. Não tenho. Eu não tenho. Senhor trapézio. De verdade. E dói, né? É uma cânula? É uma cânula. Mas é anestesiado. O paciente sente nada. Mas depois sente remorso, né? Sente remorso. Não estou disposto a esquecer... Qual o restante? Não lembro essa música. Como é que tem discernimento pra mudar de ficar o rosto de alguém? Você não sabe? Uma música clássica. A esquecer seu rosto. Seu rosto de vez. De vez. Agora lembrei. Eu acho que isso é tão... Normal. Dizem que sou... O louco veio pra mim, né? Por eu ter um... Gosto? Assim. Gostar de quem não gosta de... Mim. Jogue suas... Mãos. Para. Céu. Já. Gradeza. Se. Acaso. Ti. Vé. A. Quem. Que. Poderia. Gostaria. Você gosta daquela? What a peeling. What a... Minha cara harmoniza com o que, doutor? Peixe ou carne? Peixe. A resposta era nada, Tatá. Seu rosto perfeito como é. Te amamos do jeito que nasces. Tá certo. O senhor tem narizinho bonitinho demais. Uma tomada, né? Quase. Não, doutor. Mas eu posso ligar meu carregador? A mim pode. É 220. Você me acha feia? Na moral, eu não me importo com isso. Eu tô acostumada. Você me acha feia? Não, você é lindo. Não. Olha ele. Você... Dormiu no meio da frase. O que você faria no meu rosto? O que você mudaria? Não fala tudo, não. Fala uma parada mais maneira. Só uma parada mais legal. É. Diferente do seu consultório. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Tem uma revista. O que você harmonizaria? Primeiro de tudo, o paciente nunca fez nada, toxina. Faz um botox. Isso eu já uso. Ah, tá. É. Faz um botox, já melhora. Mas eu não vou ficar sem expressão? Não. Não, olha, não. Só vai tirar... Nada a ver. Vale mais a pena ser feia, que eu tô milionária. Já vivi um relacionamento botóxico? Botóxico, não. Mas é possível harmonizar um pênis com um saco para que o conjunto pareça um bigolzão do óculos? Doutor, a gente não tem papas da língua, né? Não, não. Quem harmoniza a rosto, degusta a cu? Dego... O senhor é casado? Não, sou casado. Caralho, mandou um não antes. Não, sou casado. Meu Deus. Eu não sei quem é, mas você... Há uma traição. Eu não tinha entendido essa pergunta. Colocar a culpa na minha dicção, uma traição, é foda. É, você falou muito rápido, doutor, tá? Não, foda. Ela é harmonizada? Oi? Já fiz bastante coisa. Por isso que não sabe nem o nome, né? Bianca? Qual o seu nome, querida? Não, 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 mas... Posso chamar de Márcia? Teve modificando ao tempo. Meu vizinho harmonizou os bagos e fez uma já revelação do seu novo sacão. Achou escroto, doutor? Não, olha só, cheguei lá, tá? Vou harmonizar aqui. O que mais te incomoda no seu rosto? O rosto. O rosto? Vai fazendo em mim. Vai mudando o meu rosto. Ó, um botox, tirava no facão, nariz na metade. Projetava um pouquinho a boca, projeta. Isso aí. O telefone reconhece se você fizer isso, não reconhece? É, se eu abrisse o indicamento de cabuceta, acho que sim. O rosto. Posso fazer o que eu faria no senhor? Ah, vai. Eu levantaria um pouco as sobrancelhas. Assim. Ih, gostei. Vou ficar com um peixe igual você não, né? Vai, pelo amor de Deus, vai. Não sou peixe, eu sou piranha e sou o irmão sábio. Você colocar... Ele vai falar um pouco, eu vou falar lá. É, seu anjo da guarda acabou de agir, tá? Você chega em casa, você se ajoelha e fala Obrigada, meu anjo da guarda. Ele tá suado assim, ó. Estive no especialista, ela ia falar um negócio, mas ela ia ser preta, mas ela ia dar a resposta dele. Você pega a onda, não responde agora, você tá educado, entrevista com o especialista. Boa noite. Boa noite. Choré? Lepô. Saúde? Surf. Ah, eu sou surfista. Bem que eu vi, senti uma fumaça chegando aqui. Falei, ué, eu é B2, eu sou surfista. É, eu mesmo. O senhor é surfista de onda grande, não? Pega umas ondas grandes também, não gigantes. Quantos metros? A medição da onda no surf é feita por trás, então, tipo, uma onda de quatro... Ah, eu sou medidora de onda. Se quiser me chamar para medir alguma onda, vamos me ligar. Por que vocês acordam tão cedo se não trabalham? Porque o nosso trabalho é surfar. A gente tem que estar na praia com o dia amanhecendo. Você imaginou que você fosse viver do surf? Tipo, não segui carreira profissional, mas eu tenho uma empresa, uma escola de surf, enfim, e vivo disso também. Um primo meu tem uma escola de surf, é na Barra, não? Não, na Arpoa Dua. Ah, então você não conhece ele, não. Você pega de John, aquele negócio? Também. Você, pelado, deve ser esquisito, porque fica uma marca de um macacão branco, um pau branco, que parece um grande elefante, um grande urso polar. Não sei se grande, mas... Complicado ali. Eu sei que Rafa pega onda, meu marido pega onda. Diz que pega onda, né? Sexta-noite? Diz que pega, a gente acredita, a gente quer salvar. Sai três horas da manhã, fala, não, tem que ir pra chegar o dia amanhecendo. É, você sai com ele? Não. Não. É. Eu gosto de surfistas, eu confio neles. Por que vocês não fazem que nem aquela galera, uma maneira que eles, futebol, na época de, sei lá, setenta, sessenta, usava aquele shortinho que aparecia os bagos, nós acompanhava os bagos, todos eles jogavam o jogo. Foi gol, foi não sei o que, você acompanhava. Por que eles não podem acompanhar teus bagos, meu irmão? Deixa eu me desinvestir na praia, porra. Não, o Rafa deve ter essa bola toda, eu não tô com essa bola toda. Tem. O Rafa tem uma bola gigante mesmo. Mas, pô, o surfista é a canga, aqui um pouquinho de coisa aqui, galera ali rolando conversão, do polícia chega, corre, pô, isso aí é o surfista, é a rotina do surfista. Então, isso não acontece, mas você vê hoje aí, o Gabriel Medina, os caras, pô, do circuito mundial, todo mundo é centradinho, entendeu? Não faz nada de errado. Eu acompanho o Gabriel Medina. Terminou, pegou aquela Vanessa. Eu acompanho, não o surf, eu acompanho nas fofocas. Menina, passou a piroca na galera e depois terminou, hein? Loucura, loucura. Tente comigo, onda, onda. Vou te pegar. Pode ser. E agora, complete. A saudade bateu, foi que nem... A onda no mar. Não é essa, o Jorge Versilo, ele fez uma música, infelizmente, mas ele chegou a fazer. Caraca, Tata, suas referências musicais do surf estão complicadas. Jorge Versilo? Pô, se você pegar onda, pá, caralho. Não, o Versilo é bom músico, mas a galera do surf não curte tanto. Não gosta do Versilo? Não. E a galera do teatro também não. Quem que curte o Versilo, então? Boa pergunta. Quem que curte o Versilo? Advogados? Criminalistas? É. Como é que é um comprimento surfista? Aloha, né? Aloha é um comprimento clássico do Havaí, né? E dos gays? A louca? Pode ser. Pode ser. Você parece ser alguém. Eu ia falar, eu ia me seguir, mas ele tem tanta tatuagem que eu não sei como é que ele é. Já sofreu muito com arrebentação nas costas? Não. Já bateu com a cabeça no fundo? Algumas vezes. Quase sempre, né? Quase toda semana, né? Se eu não for no fundo, você não conhece, né? O melhor do mar. Aí você vai no fundo, mas depois vem pra espuminha. Espuminha vem, né? Depois que a onda forma. Depois da onda forma. Depois da onda vem a espuminha. É inevitável você acabar indo pra espuminha. É inevitável. Uma constritação agora é 2.500 anos. O senhor sabe identificar terral? Sim. E filterral? Você joga muita rabeta pro alto? Não. Já foi dar um aloha, mas viu a rola? Sacanagem, desculpa. Galera que me conhece. O quão cansativo é praticar a remamada? Remada, desculpa. Corretor, corretor. Você é casado? Namorado, alguma coisa? Não, tô solteiro. Você tá zoando ou você tá... Já fez brincadeira do rabo de arraia? Rabo de arraia? Pô, não conheço não. Isso é coisa de festa julina, né? Não, é quando o seu membro tá flutuante e fica roçando na perna de alguém assim. Rabo de arraia? Essa brincadeira não sei não. A brincadeira é da arraia que o Jean lá do arpoador faz. Ali a praia fica muito cheia. Ele tá querendo dar aula de surf. Ele junta muita gente assim na beirinha, né? Ali no fim de semana e tal. Aí ele começa a gritar arraia, arraia, arraia. Sai correndo. Puxa, aí tem mulher puxando o filho pelo cabelo e tal, com medo da arraia. Esvazia ele e fica pegando onda sozinho. Pode mandar alô pra ele. Jean, você é o filho da puta, querido. O que é isso? Fazer isso com a galera? Uma grande curtir a praia normal que você acha que é tua? Vocês se alimentam de açaí, né? Também. Mas se fumar deixa na marola, qual a vantagem pro surfista? Fumar muito pra ficar na big marola. Tu é do... Do quê? Eu tenho rachixe. Pode ser. E o Scooby? Scooby também manda bem pra caralho. Scooby manda muito bem. Mas tomou uma onda na cabeça que nunca mais voltou, né? Sogra do quadro, entrevista com o especialista. Boa noite. O senhor... O senhor é forte pra caralho, né? O senhor... O senhor não. O senhor tá lá no céu. O senhor... O senhor... O senhor... O senhor não. Você. Você. Você, é. Desde quando o senhor começou, eu queria que se chamasse assim, de você? Desde que eu vim morando no Brasil. Ah, você não é brasileiro, não? Não, não. Você é de onde? Eu sou da Argentina. Eu não acredito, eu não creio! Eu não creio! Eu sou argentino, homem! Eu não creio! Podemos charlar? O senhor é... O senhor é? Argentino. Não. O senhor trabalha com? Gimnásia. Ginástica. Ginásmica. Não, não, não. O senhor é? Argentino. Não. Ginasta. Não, treinador. Treinador. O senhor é? Amigo. Argentino. Você é? Você não, a senhora. A senhora. O senhor é? Eu? Argentino. Não. Treinador. Treinador. Isso. O senhor é? Treinador. Treinador. E a senhora? Brasileira. Muito bem. E apresentadora? Sim. Isso. E desde quando... I'm sorry, because... Inglês, não. Desde quando vive em Brasil? Eu vou em Brasil desde os 16. Desde os 16 anos? O espanhol é muito mais lindo, que se você fala assim com a seta. Que isso? Não tem 12 cuspos aqui do nada. Eu aci a classe de espanhol no meu colégio. Ah, meu Deus. Hace 20 anos que eu não falo mais, já me ouve de todas as palavras. Você pode ensinar. Abraus! Trabalho com ginástica, certo? Trabalho com ginástica. Pesou o clima no português, né? Gostou, né? Porque eu fiz ginástica olímpica. Você seria um talento na ginástica, sabia? Você é uma meta... Eu vou falar sério, porque você é baixa. Quanto mais baixo, melhor. E você é meio despirocada. Isso é bom pro esporte. Despirocada é 10, 100, piroca. Eu sou cheia de piroca. É diferente. Eu não sei se é minha piroca. Eu tenho a minha também, guardada. Qual era o teu aparelho? O melhor era solo. Faz um solo bonzão como ninguém, né? 12 por 12 é uma delícia. 12 por 12? 12 por 12. 12 por 12? É? Vou até te dar um boa noite direito. Boa noite, querido. Saudade, não tava. De ter um 12 por 12. É um bom? Eu tô com um 12. Eu tô com um 12 por 8. É um bom tamanho também. É um bom. Agrada. Agrada. Agrada, é bom. Agrada. Isso é importante. É um... É o que se tem também. É o que se tem. É o que eu posso trabalhar pra hoje. É hoje. Agora, tem gente querendo. Sempre. Aqui atrás tem muito. Eu acho que estão querendo. Não, não é não. Se eu tô de costas, não tá vendo. Todo mundo assim, ó. O senhor tem ideia de como... O senhor não, Ramiro. Porque o senhor fica uma coisa muito séria. Séria? Séria, é. Você é um só de despirocada. Não tem como ser sério. Mas é um elogio. Tá mais ou menos, né? Não, é um bom elogio. Vou falar, mamãe, mamãe, a senhora é uma despirocada. É. É que o senhor é... Eu sempre trato, até quando vem criança aqui... É, senhor. É. Tá, então pode me chamar de senhor, não tem problema. Mas eu nunca vi criança aqui, tá? Me chama do jeito que você quiser. Senhor Jorge. Quando a hidroginástica vai se tornar um esporte olímpico? Estou pronta. Quando as velhinhas ficarem mais dinâmicas. Colocar o maiô pra ela já é o esporte. Já é difícil. Coloquei o maiô, você vai, não? É. Já é difícil. E aí você vai lá, vai na piscina, vai escorregando, vai escorregando, vai escorregando, vai escorregando. E você deixa, né? E aí você come. Isso, deixa 10 minutos. Aí chama. É uma família de ser cumprido de um crime, não? Mais ou menos. Mas elas voltam, elas boiam, elas voltam. Uma volta assim, ó? Não, não, ela volta... Eu dou aula pra pessoas de 50, 60, 70 anos. 50, 60, 70... Mas o que o aparelho faz? É... Ele é o cardiograma, vambora! É codoppler! Não, fazem tudo. Fulão na cama elástica, se locomovem... Não, o que elas fazem tudo no começo, eu sei, com essa pessoa, elas saem de lá e voltam pra cá. Não, felizes! Você já competiu no Olímpico? Não, não, nunca fui em esporte. Até porque eu sou argentino, então não poderia nunca competir pelo Brasil. Você não podia nem estar no Brasil, né? É, meio que me... Botei dois filhos logo pra garantir... Eu sou argentino aqui, a gente vai deixar do Brasil barato, galera? Cara, você ou o Léo Maia que deu certo. Não vejo muita televisão. Não viu, não? Não vê televisão, não? Seu programa, vejo. Qual o programa que você já viu? É... Na televisão? Não, na Argentina. Não sei. Pegamos o mentiroso aqui, galera. Nós pegamos o mentiroso aqui na hora. Não vejo televisão. Quem é virginiano pode fazer barras assimétricas? Pode, não pode fazer trave. Por quê? A trave é aquele aparelho reto. As meninas, às vezes, corretas... Não é virgem, não, é virginiano. Ah, um homem? Mas a menina pode perder a virgindade fazendo trave? Pode. Perder a virgindade, eu acho que tem uns pinos assim... Na Argentina, eu já tive uma menina que treinava comigo que perdeu... Perdeu a virgindade fazendo trave? Ela rasgou aquele tecido. Tecido? É. Que tecido que eu tô usando? Tecido? Tecido? Eu vou chegar amanhã na minha médica e falar... Cara, cadê meu tecido? É uma boa. Porque as meninas da Argentina até tecido não tem. Prefere uma performance solo ou em equipe? Em equipe é melhor. Ah, essa do meu. Me chama lá quinta, meio dia. A equipe são seis. São seis? Um atrás do outro. Um atrás do outro? Mas o primeiro se fode um pouco, não? É, o segundo tá bem. Eu acho que o último que... O segundo tá super bem. O segundo tá bem. O último... É, o último se vocês fizeram um círculo, ele pode ter um brinde. Pode, todo mundo brinca, na verdade. Todo mundo brinca. Todo mundo brinca. Um pau quebra ali, né? Que eu fiz uma conta aqui. É, pode quebrar. Pode quebrar. A largura da argola influencia o seu desempenho? Não, ela é sempre igual. Na ginástica. Na ginástica. Então eu peguei outro esportista. Que foi numa trave e perdeu o tecido da argola. O que é melhor para argolas? Tal com a vaselina. Vaselina você vai escorregar. Não, eu tô competindo não, doutor. Eu tô em casa com o meu namorado. É melhor a vaselina, né? Vaselina. Ok. Entra melhor. Toda manhã, meu marido me coloca pendurada na sua barra. Sou praticante da ginástica olímpica. Artística. Não, mas artística não é aquelas meninas que eu... Aquelas que vem com as filhas... Doutor, como proteger o cu de um maiô tão cavado? É complicado. Bota, tem um talquinho... Pensa isso aqui. A minha avó vive dizendo que faz ginásco, mas nunca vi dando mortal pra trás. Você acha que ela mente vai jogar bingo clandestino? Eu acho. Mas ela poderia fazer mortal. Qual é a mulher? De costas, não pra trás. A minha avó fez o mortal. Ela faleceu ano passado. É? Morreu bem? Cara, o pior é que a minha avó é a pessoa que eu mais amava na vida. Eu não devia tentar nesse assunto. A minha avó, ela morreu... Ela morreu bem. É? Feliz? Isso é que é bom. As últimas coisas que ela falou, ela falou assim... Cuidado com a Argentina. Sacanagem. Você vai se apaixonar. Quando você, no seu momento íntimo, de tocar um solo íntimo, você também usa aquele pózinho na mão? Aqui. Pera aí. Na mão grossa. Quem é Messi? Caraca. Já abriu o colã no meio da apresentação e deu um duplo mortal pré-checa? Então, já teve um atleta que rasgou e o peito pulou pra fora. Foi campeã do mundo. Nota seis. Seio. Seio. Não gostou? Você tá falando da hora. Tá rápida, hein? Pomboarismo é tipo uma ginástica. Eu posso dizer que eu sou campeã. É. Porque você não tá vendo. Eu espelhi sete bolinhas quando a gente tá conversando aqui. Aí você faz rítmica, não é artística. Porque na artística é que tem as bolinhas. É rítmica. Tô te dando bom dia, ó. Vê se tá recebendo aí. E tem argola. Tô fazendo argola também. Agora argola. Já fugiu de um assalto dando um globo carpado twist? Já fugi de um cachorro fazendo isso. Voei por cima de uma grave. Que cachorro, meu irmão? Pinte. O portão tava fechado e eu pulei por cima do portão, caí. Pá! E o cachorro levantou nove? É. Não sei. E o que seria um carcano? Não sei. Um caralho enrolado num pano. Sacaralho. Doutor, a gente tá com uma puta estimulidade. Você é solteiro, meu irmão? Terminei na pandemia. Não, o não. Aí quando foi mesmo, teve que conviver, teve que saber o nome dela, tem nada. Não, hoje em dia eu moro com ela. É a minha melhor amiga. Você é a melhor amiga. É dificuldade de pagar o aluguel. O outro aluguel, não. E muito se fala dos desafios da ginástica com fita, mas quando vão reconhecer o valor da ginástica com pica? Desculpa, doutor. Isso aí é foda, galera. A galera é... A galera é... A galera é... Escreve o que eu gosto. O senhor já deu com a trave na boca do céu da boca? Nunca subi na trave. Eu já. E caiu de boca. Peraí, o senhor tá usando de ironia com piroca no programa que fala sobre ironia com piroca? Não, não, não. Eu tô falando da ginástica. Que isso, doutor? Não, você que pensa só besteira. Tá parecendo até que você assistiu todos os programas, porque é isso que a gente faz, querido? Você provoca. Eu? Provoca. Então, onde que você tira isso? Isso aqui mexe contigo, não mexe não, ó. Isso aqui não mexe contigo um pouquinho, doutor? Adoro. Ó, acordou, tá moleque. Bom dia, dormi no jogo. E o ginasta que não sai das redes sociais seria o Arthur Nanete? As ginastas com maiores aberturas são as tchecas? São. E um ginasta bem dotado faz esse pacote? Então, eu tenho... Doutor, você é super amigo, não tem mais essa. Eu trabalho com criança. Eu tenho... Tu avisa agora? Depois de meia hora, eu trabalho com criança. Avisa agora. Perdi todos os alunos. Você tem paciência com criança? Eu amo, doutor. Porque idoso, a gente sabe que você não tem. Sabe qual a... Eu te corto. Sabe qual a... Desculpa. Sabe. Sabe qual... Eu posso virar também. Eu fui no show da Jennifer... A Jennifer Lopes, posso falar? Ah, é tua amiga. Não, não. Eu fui no show dela, nos Estados Unidos. E tem uma música que eu gosto, que é Let's Get Now. Ah, eu amo. Let's get now. Let's get together. Let's get together. Let's get together. Let's get together. É, let's get together. Quando começou a cantar, eu falei, excuse me, excuse me, excuse me, levantei e comecei, uah, mulher maravilhosa. Peraí, falou que é excuse me. E aí começou a levantar e daqui a pouco tava todo mundo cantando, gritando, uah. Quer dizer... Ela não sabe, mas ela tem que me agradecer. O homem acha que tá a Jennifer Lopes no show dela, que foi ele falar excuse me, que fez a galera levantar e aplaudir. Levantou, viu? Essa é a última de homens ginásticos. Quem é o cara mais velho que faz ginástica? Então, eu competi com 40 anos de nascaróbica e fui terceiro do mundo. Então, por que você chega em casa? Quando é que você tem bronze? Não fica uma coisa bem, uah. Eu me satisfaz com o que eu tenho. Você é um cara acomodado. Não. Você separou e nem saiu de casa ainda? Porque eu tenho dois filhos que me amam. Será que a mulher não tá bolada não? Não tá assim, oi. Não foi ainda. Tô esperando, né? E o namorado dele é argentino. Os argentinos são muito filha da puta, eu te falei. Eu te disse que eles são traíra. Ele é argentino, da minha cidade. A mãe dele estudou com a minha mãe. O meu pai estudou com o pai dele. E ele é o melhor amigo dos meus primos. Mas sabe, não é você? Pois é. E não sei como o conheceu. Meu amor, eu posso te contar um segredinho? Eles têm um caso há muito tempo, você sabe, né? Me explica por quê. Vai ficar pensando nisso que eu sei. Me explica aquela modalidade de ginástica, que são umas fitas imensas do senhor do Bonfim. É porque é um esporte muito difícil a ginástica rítmica. Machuca muito o corpo. Aquelas fitinhas? Na verdade, a ginástica é um esporte muito ingrato. Eu sou todo quebrado. É mesmo? Eu já quebrei todos os dedos da mão, os dois cotovelhos. E com a sua mulher quebrou a cara. Descobriu que tá com a cara dela. Quebrei a cara, não. Cara linda. Eu já quebrei a clavícula, quando eu tinha três anos. Foi? Deixa eu... Marília ganhou quatro pratas. Boa, Marília. Cinco ouros e seis bronzes. E foi roubada. Mas onde era o campeonato? O campeonato era na Argentina. Não, na Argentina era na Salta. Colocaram dois alfajors depois? Por que eles gritam sempre que a gente fala alguma coisa? Por que eles? A gente tá sozinho aqui. Uh! Doutor, a sua família tá preocupada com o senhor. Você tem visto coisas, não sai de casa. Tá todo mundo preocupado. Ela tá preocupada. Minha... Falou mulher sem querer, viu? Não, minha ex-esposa. Querida, qual o nome dela? Adriana. Adriana, ele quer voltar. Não, não, não. Ele quer voltar e ele me falou em segredo antes de começar. Me ajuda com a Adriana. Ele falou. E já viu uma criança tentando dar uma estrelinha no parquinho e gritou, seu lixo! Sua porra que ela tá zero, querida. Não sabe fazer porra nenhuma, sua criança. Eu sou uma pessoa verdadeira. Mas é que a criança... Eu não sei se ela precisa desse tipo de verdade, entendeu? Que merda de desenho, hein, querida? Esse rabicho que você chama de coelho, caralho, compara com coelho de verdade, porra! Mas então, o atleta, quando você briga, ele sabe que você tá brigando com o atleta e não com a criança. Tô aqui me matando. Eu tô treinando pra caramba por você. Você não vai se esforçar? Vamos junto nessa porra. Não tô afim. Então você nunca é essa atleta. Ah, não quero mesmo, porra. Tô ganhando pra caralho aqui na coelho. Amanhã você vai lembrar de mim. Você vai ter saudade de mim amanhã, sabia? Eu vou. Você vai ter saudade de mim amanhã. Eu acho que você é uma pessoa legal. Você vai falar, meu irmão, aquela filha da puta me desnorteou. Mas que delícia tá com ela. Como me fez rir? Isso é bom. Leiloeiro, alguma coisa? Não responda agora. Chega agora do quadro e entrevista com o especialista. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Ai, meu Deus. Te chamam de Tatá ou Dona Tatá? Dona Tatá. E qual é o seu nome? Roberto Tarantino. Te chamam de Dona Tatá ou Dona Roberta? O senhor é? Leiloeiro. Leiloeiro. Leiloeiro público, oficial. Qual é a diferença do Leiloeiro Público, oficial, pro leiloeiro fake, extra-oficial? Nós somos registrados na junta comercial, no caso do Ju Sérgia, do Rio de Janeiro. Juiz Sérgio? Ju Sérgia. Eu sou obrigada a saber os nomes dos seus amigos? O que é isso, doutor? Você tem que fazer uma entrevista com um leiloeiro... Pelo amor de Deus, eu não sei o nome de um amigo meu, porra. Não lembro do meu marido que eu chamo de inquilino. Eu vou chamar o nome do teu amigo, o Juiz Sérgio? Ju Sérgia. Ah, tá? Junta comercial do Rio de Janeiro. Eu achei que fosse um nome no Insexo, tipo Sol, Dominique, Ju Sérgia. O leilão é o quê? Tipo um passo-repassa pra idoso milionário? O leilão atende a toda camada de população, dependendo do que se leilou. Toda camada, não. Porque você começa, às vezes, com 10 reais e termina em 10 milhões. Que camada da população é essa que não são os amigos do Luciano Huck? O leilão tem dois atores distintos. O organizador... Quem é o organizador? O que organiza? Um. É, tô entendendo o leilão um pouco. Mas eu sou um leilão fresco. Eu tô no mercado de arte há muito tempo, desde a década de 80. Tá? Acompanhando aí. Mais velho que você. Isso com certeza, tá, senhor? Década. Isso aí... Vocês têm quantos anos? 69 mesmo? 69. Faz hoje. Não dá, não. Faz hoje. Não dá, não. Faz hoje, gostosa. Pistola tá desarmada. Aliás, o senhor já liberou o pregão? O pregão, às vezes, eu libero. Eu também. Eu também libero, às vezes. Às vezes. E eu chamo de quinta-feira, meio-dia, normal? Quinta-feira, meio-dia? Não, normalmente eu libero à noite. É, senhor mais romântico, né? Sim. O que que precisa pra você liberar o pregão? Um vinhozinho? Dinheiro. Dez mil pelo teu pregão? Tá liberado. Que isso, doutor? Um pregão bonito desse? O senhor tá liberando muito fácil. Bom, eu liberei de graça, né? Então o que que eu posso falar? Faz uma clarona boa de sedustora, de sedutor, de leiloeiro. Olha! Sentiu, né? Agora, ressabiado. Oh, gostei. Sentiu, hein? Desafiador. Olha. Meigo. Ah! Cara de quem vai liberar o pregão pro 10 mil. Pensativo. Gostei. E por que que usa aquele martelo se não vai pregar o quadro na hora? Como ninguém enxerga o que eu tô fazendo, eu uso uma caneta. Por que não bate com o pau? Pum. Já foi o tempo. Porque não faz barulho, né? Não bate com o que tinha feito lá na hora. Hoje o pau sabe o que que é? Borracha. Não, doutor, não. A gente vai trabalhar essa tua ereção. Pode pagar em 10 vezes? 10 milhões, pô? Posso pagar em 10 vezes? Não, nada disso. O leilão, a gente... Nada disso, não entendeu a pergunta. Vendeu? Não, não entendi. É, não entendeu, falou nada disso. Não, não entendi, não. Quase que agora ameaçou o negócio. Eu quero ver essa mesa pular, doutor. Uma vez eu fui ao leilão, após comer uma feijoada completa e passei mal, ao levantar a mão para sinalizar que iria ao banheiro, acabei arrematando um quadro de Romero Brito por 2 milhões. Você não me empresta 3 milhões? Não. Eu fui ao leilão pela primeira vez, mas sou meio distraída. Então, quando ele perguntou quem dá mais, eu levantei o meu braço. Não tenho dinheiro, sou apenas puta. Então, o que faço agora? Já mandou a real no invento? Vendido para aquele cara babaca ele no meio, julgando a pessoa? Não, de jeito nenhum. Vendido para o filho da puta de sunga? Vendido para o mal vestido? Até porque... Vendido para o corno? Até porque, Tata. Hoje, se eu não me engano, não se faz mais leilão presencial no Rio de Janeiro. Quanto o senhor pediria, num lance inicial, para esse sorrisão bonito? Teus dentes são próprios ou é implante? Não, eu peguei do... Gil Serja, um amigo meu, dentista, que nem existe, trabalha no leilão. Fiz uma obra no banheiro. O senhor pode avaliar para mim a obra que eu deixei lá e ver quanto é que custa? Não, porque a gente não mexe com... Com merda, né? O senhor já tentou dar mais de três vezes do leilão, do... Quando não era leiloeiro, sim. O senhor era? Se você não fosse um garanhã, não, quando era mais novo? Não, que isso, é absoluto. Predador. Eu sou um ratinho, eu sou um ratinho. Quantas coisas vende mais ou menos num dia de leilão? O vinil voltou com muita força. O Vini também, sabia? O Vini... Meu namorado tem um lance mínimo. O que devo fazer? Teu namorado? Eu te diria o seguinte, Já foi a época que eu pensava que prótese resolvia isso. Nem prótese. Um amigo meu comprou pela internet... Não expõe teu amigo aqui na Globo. Não entra nessa internet. Não, ele que não consegue entrar nessa. Um dispositivo... Não, entra pouco, né? Um dispositivo para aumentar o pênis. Levou 30 dias para chegar. Uma lupa, mandaram uma lupa para ele. Isso aí não tem jeito. O cara, quando nasceu com um mini churros... Era churros de quê? Doce de leite. Provou os churros, hein? Provou os churros, hein? Família conservadora. Provou os churros. Uma vez ele chegou em casa reclamando com a mãe... Era Itoleda agora, né? Direto. Vai. Não, não, não. Isso é sério. Reclamando com a mãe que... Eu tinha... Que o... Você tinha que contar no português, o maluco e o papagaio. O meu lulu era igual um amendoinzinho. Aí a mãe perguntou. Pequenininho? Não, salgadinho. Ele falou. Você sabe que depois desse programa vamos chamar o leilão do leão do seu salgadinho, né? Quanto maior a oferta, mais satisfeito o senhor fica? Sem dúvida. Agora eu tava falando de sexo. Todo o resto era sobre o leilão. Não, pô. E agora era o único que era. Você que falou agora. Era o único. O cara tá ofertando muito, eu tô gostando. Se eu colocar um lance na sua mão, sai um negócio? Sai. Depois de tantos anos batendo, o senhor não for com o calo nas mãos? Ah, sim. Sem dúvida. Aí troca de mão, né? É. Não, senhor. O senhor sempre levanta pro... Poxa vida, eu sou mãe. Poxa, senhor. Falar nisso, como é que tá sua? É filha ou filho? Eu não pesquisei até hoje. Não me interessei. Não troca a fralda, não? A gente tem... Eu tenho um sistema, né? Eu tenho um aplicativo que troca a fralda dela. Ah, é? Lógico, né? Ah, que beleza. Eu imagino, né? Eu sou mulher moderna. Que beleza. A filha nasce, a babá cria, e eu depois eu pago as dívidas dela. Pego na cadeia, pago fiança, normal. Mãe normal, artista. Mãe artista que fumou maconha enquanto os outros cuidam. Pelo amor de Deus. Fumo o quê? Ah! Falou vários crimes. Não pode falar maconha. Já fumei bastante. Cada charrão desse tamanho, assim, ó. Salgadinho maconheiro. Salgadinho maconheiro. E o senhor bate com a esquerda ou com a direita? Com as duas. Atualmente bateu com uma só. Esquisito, hein, doutor? Já bateu o pau na mesa e o martelo na cara? Desculpa, senhor. Essa não era pra você. Desculpa, senhor. Desculpa, a gente achou que viesse... Ou um Kleber, que mudou em cima da hora. Desculpa. Vocês fazem aqueles negócios... Como é que é? Tô no leilão aqui, tá? Como é que você faz? Você faz aquele negócio? É, vem cá, vai dar... Fazem? Fazem. Vamos fazer? Vamos. O que você quer botar pra leilão? O multishow. Não, não dá. É barato. Bota o óculos. Óculos, vamos leilão até o óculos. Peraí. O teu, então o teu. Óculos, olha só. Senhores. Peraí, peraí. Não me lembro, não. Vamos botar... Aí ele foi levar o óculos, ele pôs os óculos na mesa. E foi procurar o óculos dele pra ler. Ai, deixa eu ver aqui. Sinistro. A senhora tá casada há quantos anos? Quarenta e seis. Vou fazer em dezembro. Queria ver o estado dela. Foi uma das grandes sortes. Olha, tá, tá. Eu já... Agora lá em casa tem gata. Uma gata. Catarina. Muito bonitinha. Vou leiloar ela. Qual o seu signo? Libra, signo da fortuna. Eu tô procurando o filho da puta que ficou com a minha. Acho que fui eu. Você sabia que no Rio de Janeiro tem em torno de 300 leilueiros? São Paulo, 1.200, não? E pra... Não sabia, não. O processo na... É, também... Não, não. Eu gosto. Eu não me pescuso quando os leilueiros têm no lugar. Nós estamos falando de leilão. Especificamente, eu nunca sabia. Nós estamos falando de leilão. Sim, sim, claro. Mas no processo na Jusserja, você tem que apresentar uma série de documentos e tal. Não pode dar beiça em ninguém. Beiça é da minha época. Você sabe o que é dar beiça? Sim, eu tive filha agora. Não sei se você viu. Foi através da beiça. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Gabriel Bélio. Não. Jogador de polo aquático. O senhor é gato pra caralho, senhor. O senhor é jogador de water polo, correto? Correto. Marco? Polo. Palmeiras, tá na Globo. Mas se o polo tem cavalo, por que o water polo não é praticado por cavalos marinhos? Dedo no cu e gritaria, descrição padrão de uma partida de water polo. Faz parte. Já tomou uma dedada no cu? Eu falo com respeito, eu falo com quem gosta de tomar. Já tomou uma dedada no cu? Na partida. Tô jogando, tô jogando, tô jogando, tô jogando. Que isso, Jailson? Já tomou? Já tomou um que isso, Jailson? Jailson não, mas... Water polo é uma mistura de banheiro do Gugu com gol a gol? Pode-se dizer. Mais complexo, desculpa. Tá desculpado. Desculpa, desculpa. Manusplaining. Hã? Não assiste Kéfera, não? Sabe a diferença entre jogadores de polo e crianças? É que as crianças avisam quando urinam na piscina. O uso de touque é obrigatório? Obrigatório. Não, por que você veio sem? Aqui é obrigatório? Sim. Desculpa. Gostei de você ver com a calça rasgada, né? Uhum. E foi vagabunda. Vocês são todos, assim, lisinhos, como grandes golfinhos? Não. Quem se depila é nadador. Jogador de polo aquático. Aqui, por exemplo, tem o pelo peludo. Tipo o meu. É normal. Eu sou jogador de polo aquático, tá? As pessoas normalmente confundem. Eu não presto atenção em nada até agora, doutor. Você é sinistro. Sou maravilhoso. Sinistro é bom, sinceramente. Se tirar a piscina, o waterpolo vira um handball de sunga e toca? É um pouco confuso, na verdade. Eu tenho um time. Eu sou um time. Tá. Eu sou a bola. Deixa, pelo amor de Deus. Tá? Eu sou a bola. Onde é que faz gol? Aí eu tenho que pegar na bola. Ah, querido. Só que no polo aquático tem uma regra. Não posso pegar a bola com as duas mãos. Só o goleiro. Mas eu posso pegar só as bolas com as duas mãos. Você não pode me pedir. Aqui você não pode me pedir de nada. Se você quiser. Sabe quando eu tô te vendo? Como um frango da padaria rodando assim. É assim que eu te vejo. É assim que eu tô te vendo. Faz a carinha do gatinho do Shrek. Olha o leite, gatinho. Tá com leite. Toma aqui o leitinho, querida. Na água, você tem mais medo de tubarão ou de piranha? Piranha, eu já vi que você não tem medo. Por que você não escolheu fazer natação, por exemplo? Quis fazer o waterpolo? Eu fazia natação. E aí um técnico me chamou e falou Pô, você é grandão. Cara, o técnico me chamou que você é grandão? Eu poderia ser técnica. Tá bom. Já colocou duas bolas pra fora ao mesmo tempo, doutor? Uma pergunta escrota meio adunada. Já arrebentaram minha sunga e eu fiquei pelado na piscina. Sério? Tá gravado? Já tomou muito caldo de adversário? Muito, toda hora. Tempo inteiro. Tadinho. Ingênuo, não entendeu, não. Me explica os golpes. Me explica. Golpes? É, como é que são os golpes de vocês lá? Tem a perna alternada, que é como a gente se movimenta na água, né? Como é que é? Eu não consigo mostrar aqui. Eu cuspo, você faz nada aqui. Aí você faz assim com as pernas. A gente não pode encostar o pé no fundo da piscina. Vocês ficam quanto tempo de jogo? São quatro tempos de oito minutos. Quatro tempos de oito minutos são oito vezes quatro, hein? São oito vezes quatro. Vem cá, pode chupar mamilo de adversário, não? Não, acho que especificamente não pode chupar o mamilo. O senhor é capaz de reconhecer o adversário pela roçada da jeromba dele na sua perna? Você fala, Manoel? Caramba, você tá jogando hoje no time do Palmeiras? Na briga de galo, alguém já botou um ovo no teu pescoço? Qual a punição para jogadores que entram bem dotados? Dopados, desculpa, senhor. Enganei. E uma piscina gelada pode encolher pra sempre um membro do jogador? Comente, se possível, balança. O senhor não gosta do esporte? Ah, não acontece. Esse que é o bom do esporte. A gente não vê a Olimpíada pra ver o esporte. A gente vê pra ver os homens bonitos. Pra gente seguir os homens bonitos. Você tem que ver o jogo polo atático. Ah, você tá seguindo ele? Eu falo, lógico, um grande jogador. De quê? Não sei, não conheço de esporte. Se meu dedinho fica enrugado quando passa mais de meia hora na água, como é que fica teu saco depois de uma partida de duas horas? Mais enrugado. Quando o waterpolo será popular, a ponto de Luciano Huck promover uma competição aos domingos, só com celebridade, chamado Sopa de Cú de Famosos. Mas aí não é polo aquático, né? É o quê? É o que você falou agora. Nem ouvi, não preste atenção, né? Claro que ouvi. Só fica mais legal com você falando. Eu não sei se ele tá realmente... Você aqui parece... Acho que é uma consenso de todos nós. O que parece é... Se eu chegar amanhã e te mandar uma DM, falando, ai, me explica a regra, não é porra nenhuma, eu quero falar contigo. Me parece que você me responderia. Correto? Me corri se eu estiver errada. Corretíssimo. E que a gente poderia... Eu poderia inventar uma desculpa qualquer. Ai, poxa, minha piscina agora, tô treinando... E que você iria na minha casa pra ver essa piscina. Já desanimou, né? Não. E me parece que a gente ia ter uma maravilhosa tarde juntos. Perfeito. Me parece que Rafa ia chegar e ia ficar puta, a gente ia brigar, eu ia falar, poxa, acabou, e você ia me consolar. Estou errada? Me corri se eu estiver errada. Continua correta. Ia chover, você não ia ter como voltar pra casa, e você ia dormir na minha casa. Tem quarto de hóspedes? E aí, meu quarto estaria em obra, e eu estaria dormindo de hóspedes. É o que te parece? Me corri se eu estiver errada. Me parece que você ia pegar com os indivíduos dos meus gatos, e que a gente ia viver uma grande história de amor. É o que te parece? Nem sou um coitado com você, e morreu. No seu tempão, e morreu, é. Vocês não me dão moral, não, vocês humanos? No waterpolo, a regra é cloro? Se eu quero me reproduzir com um jogador de pó aquático, eu copolo? E o senhor tem notícias dando a polo arósio? Se eu cheguei em casa amanhã, meio-dia, que é hora que eu descobri que você está tomando banho. O que você está fazendo? Meio-dia? Tomando banho, a resposta estava no anunciado, né? Ah, desculpa. Você já assistiu esse quadro antes? Já, várias vezes. Sério mesmo? Eu adoro. Ah, não diz isso. Você já me assistiu? Será que a televisão sabia meu nome? Estou realizando minha fanfic aqui, ó. Quer dançar? Você quer dançar comigo? Sim. Eu acredito que eu posso voar. Abulhinho, vai aqui Te amo, então 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 Seu cara diplomático, não responda agora Seu cara do quadro, entrevista com o especialista Merda Boa noite Boa noite O senhor é? Sou professor de diplomacia Diplomata Professor de história diplomática Mas o senhor pode dizer que é diplomata? Pra eu não ter que ir pra casa agora mais cedo? Seria falsidade ideológica, eu não recomendaria Mas tudo bem Eu prefiro que o senhor seja preso E o senhor diga que é diplomata Você tá malvada, hoje com os outros especialistas Você ainda é mais boazinha, assim, mais simpática Não, qual que é esse programa que você viu? Sem me filmar Essa mesa parece a mesa do Putin E eu ainda tenho uma risada ridícula Você é a mulher mais engraçada do Brasil Eu tô com medo de rir E os meus alunos ficarem me sacaneando Ah, meu Deus, que lindo Coisa linda Gostei de você Tá com medo do Putin? Ele vai ficar pontinho Estou zoando, doutor Se eu não me vou te sacanear, não Eu já te sacaneio, você sabe, né? Quando você sai da sala Ele já te sacaneio Eles imitam minha risada Como é que é a tua risada? Você sabe que eles... Se você colocar... Eles podem, na pós, fazer o senhor chupar quatro rolas Complicadíssimo, doutor Acho que eu vou deixar de ser professor E vou ser diplomata mesmo Ah, tá Acho que você falou A gente ia ser boqueteiro Não, é melhor ser professor mesmo Ah, ok Então o senhor entende Das paradas pra ensinar a diplomacia Concorda? Sim Qual é a capital da Xexênia? Xexênia não é um país Ah, que nosso programa é? Deve ser a Tcheca Conhece essa capital, doutor? Da Tcheca? Depende de qual que você tá falando Da minha Conhece a minha capital? Não tive esse prazer Acho que não... É que o meu marido é bem gato mesmo Mas ele não é inteligente Então eu gostei do senhor Não tô acostumada, eu gostei Quais são as suas impressões Da atual situação de Beirute? Beirute teve uma explosão lá Você fala do sanduíche Beirute? O que acha do sanduíche? Gosta? Aprazível? Carboidrato? Carbo zero Pra ser diplomata É preciso ser bom de línguas? É preciso Faz aí Ah, que isso Achei meio paradão Aí a mulher que se mexe, né? Você fica assim, ela fica A diplomacia é uma espécie De intercâmbio remunerado Para idosos? Idosos? Por que idosos? Porque eu te acho velho Fica dentro do caro Super novo Não, mas não tem Quantos anos pra se formar Em não sei o que Você precisa se passar Num concurso público Basicamente você passa Num concurso público Qualquer formação Então eu posso se vencer Qualquer discussão com o diplomata Falando eu pago seu salário Acho legítimo Gostei Quero sair com seus amigos Ah, eu convido você Vai ser ótimo Vamos sair? Pra onde a gente vai? A gente vai lá pra casa A gente não vai sair Se for pra sua casa Não, mas é que Você vai sair da sua casa Vai pra minha E eu vou Ao mesmo tempo pra sua A gente não vai se encontrar Você vai encontrar Com os diplomatas Que vão estar hospedados Ligados Você mora onde, doutor? Eu moro em Laranjeiras Ok, isso não vai lá Meu avô é professor de história José Luiz Werneck Grande professor de diplomacia Falheceu Um decano Eu sei Grande, grande figura Eu não tive a oportunidade De ser professor dele De ser aluno dele Eu tive a oportunidade De ser neta dele Muito bom Quais são as principais Responsabilidades de um diplomata? Tente me explicar Assim que eu durmo Em 15 segundos Representar Negociar Eu me controlando Pra não rir aqui Obrigado, doutor Pode fazer o que você quiser Quer ficar de sunga? Tô sem sunga O senhor já se envolveu Em um acordo bilateral? Já, várias vezes Gostou da experiência? Gostosinho, né? Eu prefiro multilateral Que isso? Multilateral? Os mais interessantes Quantas pessoas Acham esse acordo, doutor? Multilateral envolve Em geral Relação com vários países Ao mesmo tempo Ah, você tá falando De diplomacia, doutor? Mas não era o tema Aqui da coisa Não, eu tô falando De uma suruma Baneira entre amigos Ah, pelo amor de Deus Você está gostando Da entrevista Ou está sorrindo Por diplomacia? Como vou acreditar no senhor? Quando eu acho Muito, muito engraçado Eu começo a quicar Em mim? Você vai quicar onde? Pra ver se vale a pena De fazer rir É uma invasão ilegal Eu acessar o perfil De Facebook Do meu colega de trabalho Que deixou aberto A quem é que não entra Num negócio, né? Num celular De um Rafael Witt Esse não é o ex-marido Esse é o atual, marido Depende quando vai ao ar E por que o consulado Não pode ser de frente? O que é mais difícil Unir as duas Coreias Ou tirar uma criança De um pula-pula? Se for minha filha Unir as duas Coreias É mais fácil Eu não posso Eu sou Eu respeito criança Criança Você não sacaneia Nem criança Nem pula-pula-luxo A principal figura De linguagem Usada pelos diplomatas É a onomatopeia Não E arrotar no rosto Da pessoa ao lado É o costume comum Dos povos do sul da Bel Como o meu irmão Me enganou esse tempo todo É do Japão Arrotam na cara dos outros? Você arrota Pra dizer que gostou da comida Tipo como? Faz aí um minutinho Por favor Eu vou precisar de uma comida Pode ser eu? Pode ser um aperitivo Pode ser uma entradinha Fala numa comida Era um banquete Mas um lanche Que isso Doutor Pode ser aquele lanchinho Que vocês me ofereceram Aqui Suquinho de maracujá Eu pedi o suco de maracujá Porque eu tava nervoso Ah não Você tomou aquilo Doutor Você não teve quinta série Não? Tava muito zoado Tomei duas vezes Já Você comeu na Globo Erro clássico Você nunca comeu na Globo? É que eu não vou falar Já foi comida Mas não Todo diplomata Usa cintos Que não combinam Com sapato Ah que amor Que amor Gente traz carboidrato Pra ele Minutinho Traz carbo Minha vizinha Do 703 Canta alto demais O marido dela Quando transa Grita Glória Glória Eu sou um rei Eu sou um rei Me chama de Sudão Receba papai Receba Como resolver Esse conflito Internacional Com elegância Não assistam E estive de um diplomata Que passa muito hidratante Fica diplomacia Nos Países Baixos O senhor é mais diplomatão Ou diplomatinha? São coisas mesmo Pra você pensar depois Se arrepender de ter vindo Se um bebê brasileiro Nasce de uma americana Numa embaixada A sua nacionalidade Depende da embaixota? Pior é que depende É mesmo? Se eu tô Olha aqui Eu tô com um palo aqui Eu tô aqui na No Me diz um país Que faz fronteira Chechene Eu tô aqui Eu tô aqui no país Mas a minha A minha vagina Está no outro país E eu estou transando Aqui com um E me divertindo Com o outro aqui Pior se for a triplice fronteira Porque tem países Que são três de uma vez Então tá Então eu estou com um Com pra trás Eu estou com uma mão aqui Colômbia, Peru e Brasil Isso A sua mão tá no Peru Ou na Colômbia? A minha mão está no Peru Óbvio Sempre Isso é sem Isso é uma regra nossa Isso aí não sai de cada sem A minha vagina Vamos chamar aqui Do termo técnico Vamos chamar de Joaninha Joana Vamos chamar de Joana Joana Marques Vamos dar um sobrenome pra ela Quando é que foi isso? Se foi uns três ou quatro anos atrás O presidente do Peru Era o Pepeca Então peraí Aí Eu estou no Peru Estou segurando o Peru O meu cu tá na Colômbia A minha Eu estou aqui Com a minha vagina Joana Bordes Transando com a Pepeca De um presidente que é do Peru Quantos paus tem nessa sentença? E de quem é o filho? Sabe qual é a comida favorita do Peru? Eu Às vezes você se sente Como se estivesse preso Na diplomatrix E um diplomata Que só quer molezinha É o que mama na diplomateta E Renata Aragão É considerada um Didiplomata Essa foi boa Essa foi boa Por acaso Essa foi minha Você trabalha? Sim Nisso aqui? Nesses textos? Também escrevo Jura? Pra ganhar Cara Às vezes eu fico Escrevendo pra caralho Tipo Fico aqui o dia inteiro Pra ganhar sei lá Setecentos mil Sinceramente Isso é vida? Isso é vida, meu amigo Um diplomata referência Na sua área Que já teve muitas mulheres De todas as cores De várias idades E muitos sabores É Diplomartim da Vila Essa é boa Essa foi do Martim Um reino unido Jamais será vencido O reino unido Jamais será vencido Vamos lá O reino Nu Nê Do Jamais Se Ra Vã Tá Vencido Ok Desculpa, acabei de atrapalhando O senhor já mediou Conflitos com os ovo? Nunca E uma organização Muito atrefada É aquela que sempre tem O tanto de coisa pra fazer Eu sei que você não gosta De trocadilho Eu também não gosto Mas é meu trabalho Eu faço com muita propriedade Os melhores acordos comerciais São fechados pela China Por Marcos Mignon Ou Luciano Huck Acho que o Luciano Huck é melhor O senhor gosta de Lulu? Gosta de Luciano? Teu colega? É seu colega? Sim Ganha mais que você ou menos? Ô, Luciano? Setecentos mil por um textinho É isso? Depende de quanto Textinho? O que é isso? O que é isso? Textinho As coisas vão mudar A partir de agora Já deu uma embaixada Que te pinçou a lombar Tá, a qualidade chega Começa a embaixar Tem quantos anos, doutor? Eu tenho 45 Jura? Nossa, parece que você é tão mais Ficadeira Não, mas essa você parece Ser muito mais novo, gente 45 Eu ganho a mal Tô te fazendo bem O senhor estaria disposto A negociar a abertura do botão? Do botão? Qual o país cheio de vaginas? Grelange Qual o território É só um pedacinho? Alasca Qual o país teve a primeira padaria? Japão Uma Gostei Qual o país guarda um monte de coisa? Austrália Essa é minha, essa é minha Qual o país não serve mais? Servia Qual o país que não perde um prazo? India Minha filha vai adorar esse programa Qual o país tem a voz da Leda Nagli? Marrocos! Você não acha que boa parte dos conflitos são causados porque chamamos de Oriente Médio? Por que não Oriente Top? Oriente Show? Oriente Deluxe? É pra eu responder? Sim, sim Eu acho Talvez eram Ah, não Você entendeu errado com ela Não fui tão rápido Jorge, meu chefe Me disse que eu precisava ser uma pessoa mais diplomática Como eu não gostei da palestrinha Eu meti um socão na cara dele E tomei a sua sala pra mim Qual deveria ser meu próximo passo diplomático com o Jorge na sua opinião? O Jorge já foi derrotado Agora o próximo passo é partir de novo Que novo com ele? Você deu um soco na cara dele Ah, não Aonde está bem? Já morreu Acho que há mais tempo até que seu avô O meu avô morreu? José Luiz Werner Que dá seu grande mestre Ele era maravilhoso mesmo Alcólatra Seu nome é? Meu nome é Renato O senhor é? Sou instrutor de yoga O senhor é Marpa Bonito, né? Obrigado, você também Ai, primeira pessoa que fala Gostei do senhor Você tem quantos anos, senhor? Tenho 33 anos Idade de Cristo, cabelo de Cristo Gostei O senhor é professor de yoga? Correto Então me diga Por que todo praticante de yoga faz questão de dizer que faz yoga? Se sente mais evoluído Eu faço yoga Ai, eu sou uma puta, e aí? O que adianta fazer yoga e não falar com um porteiro? Não cumprimentar um idoso? De fato De que adianta você botar o pé atrás da cabeça, né? Pra fazer as posturas super difíceis Se você não cumprimenta as pessoas Não fala a verdade Você põe o pé debaixo? Você põe os dois pés de trás da cabeça? Não, eu ainda não conheço nisso Onde que você põe seus ovos quando você faz isso? Por que você põe os dois pés? Põe num copo? Um porta-ovos Como é que faz? Ah, posso ficar debaixo de você quando você faz essa posição? Colocar como dois brincões? Se a yoga te faz uma pessoa melhor Como explicar dado do Olabella? Teu amigão? Não, não Mas assim, eu evito falar Ah, não fala a mão dos outros Doutor Não quer me edificar Você é daquele cara que não edifica fofoca? Não, é porque não cabe a mim julgar, entende? Doutor, claro que cabe O ser humano foi feito pra julgar o outro Passou e falou A vida é assim A vida é pra você xingar o outro Então, você me ensina um pouco disso Eu te ensino um pouco de yoga, então A gente faz uma troca Então tá Então eu vou te ensinar Você vai sair daqui como filho da puta E eu vou conseguir colocar meus ovos na minha boca Vamos fazer uma troca justa? Uma troca justa aqui? Combinado Temos aqui uma troca de ovos boa? Vamos Então tá bom Tá Desculpa, oi Você é casado? Peraí Oi Eu tenho namorada Pode ir, vai, vai embora Pega teu rumo O senhor é aquela pessoa que... Você é uma pessoa? Eu sou uma pessoa, correto Ok, a pergunta era essa O que vocês cobram? Se você pode ajudar gratuitamente uma pessoa? É, eu, por exemplo, cobro, mas não faço trabalho voluntário, então Cobre o de, pega dos ricos e dá pra cobre, certo? Como é que é uma posição boa em yoga? A gente pode simplesmente ficar numa cadeira, cruzar um pouquinho aqui E se você começar a prestar atenção na sua respiração, no momento presente Você já tá praticando yoga Isso aqui é yoga? Se você tiver focada muito no que tá acontecendo nesse momento consigo Não com o externo Sim, seria considerado yoga já Se eu postar uma foto assim, eu posso colocar a legenda de yoga O hot yoga foi inventado para usarem nas saunas ociosas de clube A ideia do yoga é você gerar o calor interno e aí botar pra fora as toxinas Então se você tiver com calor... A urina não faz isso? Também, é O senhor pratica a postura do de chavaganja? Chavaganja? Que postura é essa? É a postura de quando chega a blitz, você esconde sua maconha Ah, não O senhor não tem essa calma sem uma ajuda da natureza? Porque não tem como Não tem como Não, eu, assim, não vou dizer que nunca usei, mas tem muito tempo que nunca... Pega, traga um beck, vamos ver se ele resiste Traz é, vamos ver O que é Kundalini? E a Aline autorizou você falar do cu dela aqui do lado em rede nacional? Então, Kundalini é uma energia que... lá do períneo Não mostra na prática, eu tenho dificuldade de saber as coisas Períneo é a zona ali... vamos supor, eu sou um cu Períneo tá longe Então, onde é que tá a vagina ou o saco? A minha vagina tá na minha bolsa Cadê minha vagina, gente? Porque eu não trouxe hoje pra cá Minha vagina tá aqui Fica entre você e a... Fica entre eu e minha vagina Exatamente Não é mais pra falar um vivo, não? Entre a genitália, ou masculina ou feminina, e o ânus É bem dali Entre a genitália... ah, é a zona do agrião Exatamente, a zona do agrião A zona da diversão Isso, exatamente Sim, é a zona que... que Rafa... tá O senhor conhece a posição do sorvete? Não conheço Seria uma bola tua? Aham Eu posso tirar uma casquinha, sacanagem Quantas vezes vocês vão saudar o sol até descobrirem que ele não vai responder? E já foi saudar o sol, mas acabou sem querer salgando o cu da pessoa na tua frente? Vai ser muito alongado, né? Eu diria que sim Autoboquete, não, não é boa Quer fazer autoboquete? Não, porque eu nunca fiz com uma ereção Bom, eu não quero ser invasiva Mas se tiver uma ereção, dependendo, doutor, você precisa fazer só assim, ó A posição do velho guerreiro seria pra ativar o chacrinha Boa Se o chakra tem que estar alinhado, por que o Guga chakra tá sempre com aquele cabelo totalmente bagunçado? Um cantor em crise com a sua masculinidade tóxica, mas que é na posição areta, até que vai bem É um Thiago York Sempre falo dele, ele se arrependeu muito de ter me comido, eu tenho certeza disso É preciso ficar verde careca pra se tornar um mestre yoga Quem usa... Você não seria afim de mim? Sim Eu! Eu! Can't love is so much ever, it is so more rain Having love is so much ever, so we know for change Maybe you're the soul, my love you, my love you, 10 for change Take my breath away I'm a dog I'm a dog I'm a dog I'm a dog So, on the table It's complicated to do this Do you want to do it in your house? And those sinister things that you do like this You put something here and you're like this You want me to do it? I'm going to do it now? A lot of people do taxi Tranquilo depois passa álcool tá? caralho Caralho Posição do Pedro Scooby Ele tá causando crack? É Estamos de volta com o Lady Night com o maravilhoso Boninho Já foi preso? Não responda agora, chega a hora do quadro Entrevista com o especialista Boa noite Boa noite O senhor é? Rafael Bárcia, delegado de polícia Então vou ter que fazer uma revista do senhor O senhor tá armado? Ou tá feliz em me ver? O que eu não posso fazer hoje que eu posso ser presa? Só pra ela saber Não, hoje não vai ser presa de jeito nenhum Nada, né? Nada, pode ser Eu já briguei, já caiu na porrada Eu não vou ser hipócrita aqui, doutor Sim Mas sempre alguém começou Então Ou começou existindo Ou começou com um signo que eu não vou com a cara Isso, já é legítima defesa, justificada Mas assim, eu, se eu cometer um crime, eu sou a menor infratura, não sou não? Não Não é por altura, não? Me diz um caso louco Fala assim, olha gente, esse cara aqui Seu três canetas no meu cu Sabe assim, uma pessoa que... Primeiro flagrante O primeiro flagrante meu na polícia Eu entrei na polícia em 2013 Primeiro flagrante que a pessoa foi presa O preso tinha micropênis Aí a pena é menor, não? A pena não é personal, o pênis, não? Foi um que eu fiquei com pena Eu falei, poxa, esse aí Tô com o pênis do senhor, sabia? Fiquei com pena É mesmo? Micropênis? E o pênis já encolhe, você tá com medo Eu sou só um buchachão, né? Imagina Na hora de fazer revista pessoal O policial mandou ele tirar a roupa Porque tem que tirar a roupa antes de fazer a revista E aí ele tava com vergonha, não queria tirar a roupa Eu falei, não, tem que tirar Olha só, o policial tá mandando você tirar Quando ele tirou, ele falou Se eu tirar, você vai rir Eu falei, não, ninguém vai rir não Aí quando ele tirou Eu tive que ir Aí você, mini pinta Prenda aqui o fofão Só com os dois sacos dele aqui E ele tinha cometido que crime? Ele tinha saído de uma boate Tinha jogado uma pedra no ônibus Acertou o motorista O motorista perdeu a direção O cara tem pau pequeno e dá escroto Aí o motorista Tô sem olho Bala o tamanho da minha piroca Se um bom líder é aquele que sabe delegar O que um bom delegado faz? Com certeza o delegado tem que delegar muita coisa Porque o delegado não é nada sem a sua equipe, né? E nem eu aqui Eu, sozinha, eu faço tudo Agora você não tem que ter uma cara de mal Pro cavalo, meu irmão Isso aqui é o delegado A gente pode tratar de assuntos sérios É, é, sei que É da delegacia Ah, deixa eu atender, deixa eu atender Não, não vou atender Mas você pode tratar de assuntos sérios De forma leve, né? Você atender, fala só assim Abissão, não importa o que, Abissão Eu conheço uma pessoa que uma vez Colocou, tipo, maconha na mochila da outra E a outra foi presa Eu tinha colocado a maconha na mochila dela E a outra foi presa O senhor Por que o senhor fez? Normalmente o delegado não faz a barba, né? Ah, eu fiz a barba Pra vir aqui eu fiz a barba Eu também fiz a minha O senhor não tem como O senhor cometer um crime E o senhor mesmo ali O senhor mesmo agiu com o senhor E ele fala que nem o Chaves O senhor com o senhor O seu marido Não tem problema Delegado, meu irmão Delegado Deixa eu tocar Pode tocar Quer atender? Vou ficar na minha, juro Não, não O que o senhor fez pra descobrir a sua voz de prisão? Não tem uma voz de prisão? Não, vê se a minha boa Você já tá preso? Pra cada pessoa Merece uma voz de prisão diferente Pro cara ali do coisa É Você já tá preso, meu amor Mas quem tá preso, querido? É Eu tô achando que é Pode atender, juro por Deus Eu vou tampar aqui Quer atender de verdade? Não, porque pode ser uma coisa séria, não? Não, daqui a pouco eu atendo É a gente que tá ligando Tô brincando A gente não tem seu número, não Prender mineiro deve ser difícil É que eles são tão fofos, né? Ô, eu dei só um tirinho aqui Qual o problema? É É difícil É difícil É a coisa mais fofa que tem Por que as operações são às seis da manhã E não às duas da tarde Depois que a pessoa já acordou Já tá almoçada? O jejum faz bem O jejum intermitente A pessoa emagrece Faz bem Ah, policial endócrano Gostei É crime É crime, eu, por exemplo Como se for Que eu namore um cara da malhação Ele deixou o celular dele lá Eu tô desconfiada É crime clonar o celular dele? É, se você entrar num dispositivo móvel de alguém, é Eu tô com três crimes hoje E o que é traição na crime, então? Ah, traição na crime Já foi, né? Já foi, mas não É Bom, bem, que país Deixa eu mudar pra lá Imitar E fazer sirene com a boca da janela é crime? Pra passar o negócio Posso fazer, né? Só de importunação ali da vizinhança Posso dar voz de prisão Pra um cunhado chato pra caralho? Ah, deve Não só pode como deve Quando dá ruim à delegacia É porque rolou uma merda federal? Eu sou delegado de polícia civil Aqui do Rio de Janeiro Então não é federal Nunca soube essa diferença A polícia civil é a polícia civil E a federal é a federal Essa é a diferença? É, basicamente é a diferença Ok, ok O senhor investiga também desaparecimentos? Existe uma delegacia na polícia civil Que é especializada em desaparecimentos Então por onde anda na Paula Arósio? Tiago York Que lança Mostra um nude Isso não é bem feito com um anelzinho de coco E depois some É, é um caso pra delegacia de desaparecimentos Anel de coco nude não é crime, não? Como vocês escolhem o nome das operações? Operação Bate Fufo É um bom nome pra uma investigação sobre confeiteiros corruptos? É, seria um bom nome Operação Pau Molão Uma investigação da facilidade de desviar madeira E pau erguido E cu cabeludo Não pode fazer essa brincadeira com a cadeira não, né? O delegado já esteve envolvido em muitas prisões de vento Pergunta da quinta série que veio pra gente Chegou hoje Como vocês são capazes de desmantelar quadrilhas internacionais Mas não conseguem organizar uma fila de migração do aeroporto? Não, ali a polícia é federal Eu tô com essa dificuldade Escrivão É só uma secretária da polícia Que vocês inventaram um novo nome pra não magoar o brother? Ele tem que transcrever exatamente o que o cara fala? Tem que escrever Gente, é Narcisa Ai, que loucura Ai, caraca Cadê a pola dela? Ai, ai, que loucura Ai, vai Seria um desafio Falando nisso, o senhor trouxe um mandado? Não Então como é que você pode entrar aqui roubando meu coração? Piranha? Ser piranha é crime, não, né? Não Ser piranha é tranquilo, né? Não, tranquilo Posso continuar a viver normal, né? Você costuma fazer o tirar bom ou o tirar mal? Não Tira que cumpre a lei Faz cumprir a lei Então, tira que eu quero ver Obrigado, eu tô delegado, galera Cara, a gente esquece que é delegado mesmo Se uma testemunha de Jeová Acusa outra testemunha de Jeová De um crime A testemunha é de quem? De Jeová Que é o soberano É Que é a polícia federal Não, aí é outra jurisdição É, é união Aí é grande Quando o crime tem muito sangue O senhor faz um BO Ou prefere um OB? E um delegado, gente boa É um delegado? É Considerando que eu já ofetuei diversas... Desculpa agora, tá, doutor? Eu realmente sou uma profissional Assim como o senhor tem que fazer o meu trabalho Com certeza O meu trabalho aqui É ser uma pessoa que a Globo me paga uma fortuna Mas Quando vai chamar pro negócio Põe a Ana Clara Obrigado, adora ela Você sabia que meu marido já ficou preso? Ah, é? Preso na minha chave Ok Quantas pessoas por dia passam numa vara? Vara é onde trabalha o juiz O delegado trabalha na delegacia O juiz não tem senso de humor com vara dele? Não, tem muitos juiz bacanas Não vou ficar com o juiz não Que eu não tô com esse dinheiro todo guardado Boa noite Boa noite O senhor é? João André Trabalha com o que, senhor João? Eu faço evento swing Você participa também? Sou swingueiro Vale lá, vale a refeição? Porque eu vim pra comer Lá você faz o sexo, você come E você dá Todos os buracos são preenchidos? Perfeitamente Meus e seus? Não Meus não Por que que os meus são, então? Por que que a palavra swing existe? Se existe também a palavra suruba ou festinha no projeto? O swing, na realidade Ele apimenta aquele relacionamento que já é muito consistente, sólido Entendeu? Eu não sou inconsistente sólido quanto tempo? Eu tenho um casamento de 5 anos Então Tá consistente Eu tô há 22 anos casado E frequento E faço festas de swing há 15 anos Então o seu casamento tá na merda dos 5 anos Como é que você chegou pra sua mulher e falou Tudo bom? Pô, o que você vai fazer amanhã? Vamos comer tabuceta? Não foi assim Foi natural Porque foi uma coincidência A gente ter parado numa casa de swingue Coincidência? Errou o caminho de propósito, né, doutor? Não, não foi A direita é direita mesmo? Menina, que loucura A gente tinha ido numa outra Outro tipo de festa liberal A convite de uma amiga nossa Quem é essa puta? Na hora de vir embora Um taxista que tava na porta Perguntou pra gente Falou Vocês não tão no local errado? Aí ele falou Do outro lado aqui do túnel Tem uma casa só pra casal Eu falei Existe isso? Sabe que esse taxista Ele fica parado no mesmo ponto há anos Levantou uma roupa lá ao mesmo tempo Sim, depois Chamou-se Jorge É E eu conheci em quinta-feira Que rapaz maravilhoso O swing é uma traição com um perdão ao mesmo tempo? Não, não é traição Você tem que estar muito convicto Do que você vai fazer Você tá muito convicto que Se você não comer uma galera Junto a sua esposa Esse casamento não vai durar Ou vice-versa Ou vice-versa Isso aí Ou vice-versa Vice-versa é a palavra correta pro swing Isso aí Agora o verso você falou que não quer Se eu levar o meu marido pro swing Quem é que fica com as crianças? O senhor? Mas transou em casa também? Não mais, né? Sim Fazer um cicinho com uma lágrima Caindo na mesma Sincronizada Você tem prazer em ver um cara Transando com a sua esposa? Assim como ela tem Vendo uma mulher Transando comigo Ou a gente só assistindo Outros casais transando Sem a gente participar Ah, pode só assistir? Hã? Pode só assistir? Assim, você... Então eu quero ir Você pode... Ó, tudo é permitido Tudo é permitido E nada é obrigado Eu posso ir com uns estalhinhos Pra tacar no cu deles? Quando eles estão Tentar acertar? Posso levar um amigo Ou tem que levar papéis Pra provar que é meu marido de verdade? Pode levar um amigo Pode levar um primo Entendeu? Um pai? Sim, com certeza Um pai, doutor? Com certeza Um pai, doutor, você tá sem limites Não Eu falei a palavra pai Não A mesma frase da palavra swing Vocês também filmam? Quando você tá num privado E há consentimento entre as pessoas Todo mundo se filma Tira a foto Mas não sabe... E depois passa num grupo? Que isso, hein, Vanessa? Chachotão fotogênico, hein? Fez foto achota? Eu ia ficar tão confusa Já atendeu uma piroca Falando, alô? Alô, gente, que loucura Alô? Não Me achou atraente, Zinha? Se eu tivesse na casa swing Chegou lá Pô, vou te apresentar Tô eu aqui O swing, ele é através da afinidade As pessoas se conhecem Durante... Eu achei que você tem afinidade Quer comer o rafo amanhã, não? Eu gostei Eu gostei Eu gostei de você É, tem meu aval Mas num swing É a etiqueta É esperar todo mundo Se servir antes de repetir Ou não tem essa? Cada um faz teu prato Quantas vezes você quiser Ah Cada um se forma e... Ah, vocês gozam ao mesmo tempo? Ihhh Já Ihhh Não é ao mesmo tempo não? Troca, troca Tem gente que às vezes Nem consegue chegar Cara, isso é maneiro Rapidinho, tipo dança de cadeiras Tem tipo cinco cus E seis paus E aí toca a música O Jorge ficou de fora Ele ó Cadê o Jorge? Ele tá de fora Em casa de swing O espeto é de pau? Sim E o senhor tá sempre Dando duro no seu trabalho Porque é muita pica Pra resolver? Muito E diria que seu ramo É bem competitivo Já que um tá sempre Querendo comer o outro Sempre Aí já reconheceu Um parceiro de swing Pela virilha? Mateus? Ah Que saudade Nós tivemos hoje E como é que vocês Se reconhecem no escuro? Que nem cachorro Cheirando a bunda do outro? Não Não é escuro Tem a luz de penúbria Que fica aquela luz neon E você consegue Identificar a pessoa Até pra saber O que você tá fazendo Já teve pessoa Com rosto bonito E com feio? Sim Você sabe quem é Essa pessoa Tem nome e sobrenome, né? Sim Mariana Antunes Quinta série D Conhecida na escola Cresceu mal E voer paga meia, não? Não O swing é o único tipo De evento que é garantido Que todo mundo vai levar O que eu comer Sim Cara, existe um paradoxo Maior do que um clube De fidelidade Numa casa de swing A fidelidade na casa de swing Ela existe Entendeu? Fora dali Por que vocês não casam Vocês doze? Maíra Cardi Artura Guiar São adeptos De swing desavisado E se eu tiver traindo, tá? Meu marido E aí ele chega Eu posso falar Swing surpresa! No meio daquela confusão Gente, buracos Gemidos Você já se pegou Comendo a você mesmo? Fui num clube de swing Encontrei um buraco Na parede escrito Buraco da glória Fui olhar E não encontrei essa tal glória E nem nada Porque algo bateu no meu olho Estou com a olho até agora Sabe o que aconteceu, doutor? É o glória e rolo Famoso buraco da glória Ah, você põe só o olho ali? Não Bota outra coisa ali, né? A pessoa dentro Você pode pôr só o cu? Também, também E aí o cara vai vendo Cunderela? Cunderela Chama cunderela Posso sensualizar, arpejinho? Pode, à vontade Banda hoje Isso aí Ok Ok Portão, fala Porra Não Meu irmão Não Doutor, eu fui no swing E encontrei o homem dos meus sonhos Porém, ele teve que ir embora Meia noite E deixou sua camisinha cair Agora, toda vez que eu vou no swing E tento encaixar a mesma camisinha Em vários paus A modo de reconhecer o meu amado Qual o nome do filme? A gata porralheira Existe algum tipo de Benjamim Para plugar três aparelhos na minha tomada? É Benjamim é Rob Gostou? Tá achando? Tá gostando? Estava dançando em uma festa Quando a moça disse Que tinha um baita swing Então eu fui pegar o marido dela E ela tentou me agredir Por quê, doutor? Onde foi que eu errei? É que às vezes a interpretação Pode ser errada, entendeu? Eu acho que não tem interpretação errada Você tá numa casa do swing Você não vai lá pra comer um misto Às vezes você entra lá E sai no zero a zero Porque ninguém teve aquele esse Ah, a pessoa Você pode se expor E no swing E ninguém te querer? Com certeza Nossa, mas eu ia ficar muito na merda Mas é meio É difícil Rafa, vamos, vamos Chegou lá O Rafa comeu três mulheres E ninguém quer me comer Mas é difícil Se nem o O cara fala Aí o Rafa fala Viu? Mas é difícil Você entendeu agora? É difícil É difícil acontecer É difícil acontecer Mas também não é impossível Entendeu? Vovó falou Eu sou a rainha do swing E eu levei ela pra dançar Chegando lá Ela tirou a roupa e perguntou E quando a perereca toma leite de canudo? Onde foi que eu errei, doutor? Vocês fazem isso? Vocês brincam? Um tá aqui Eu adoro torre Eiffel É assim, eu tô aqui Normalmente eu tô embaixo, né? Mas vamos supor que eu tô aqui Eu tô comendo aqui uma meiga minha E o Rafa tá comendo uma outra meiga minha Filha da puta Vagabunda Agora que eu descobri Agora que eu descobri Que ele tava comendo ela Ok Eu tô aqui Comendo aqui E o Rafa tá comendo aqui, ó E nós fazia uma torre Eu fiquei assim, amor Em clube de swing KY se compra de galão? Cada uma leva seu, né? Ah, vocês levam KY, né? Mas já teve que improvisar? Às vezes, sim Que é abacate? Abacate? Sim Abacate? Eu falei zoando Abacate? Já passou abacate no cu de um brother? Ah, não, entendi Alacate, desculpa Ah, não Porque chegou aí amanhã Ficou cheio de ferida Ele me falou que abacate fazia tão bem Já enfiaram uma caneta do teu corpo, meu Deus Mas já enfiaram um corpo? Pode enfiar um objeto? Se eu quiser levar um... Sim, sim Muita gente leva Qual a maior coisa que você já viu Entrando num... Não entendi Entendeu, sim Sou essa gás Sou essa vaginha Uma vez eu fui Fazer uma brincadeirinha Deu um agrado pra um amigo meu Não vou citar os nomes Tiago Yorqui Você tem de novo, não? Vai ter show? E aí eu falei Vou colocar um Listerine Uma House E um Caravinho Menina Os olhos dele sandravam Ele perdeu 3 centímetros de pau E ele só tinha 5 Por que que o Swing não tem um mascote? Swinguito Sabe assim? Um Zé Troquinha Surubile Um Djalma Boa noite Boa noite O senhor é? Bruno Murtinho Sou tradutor Intérprete E legendador Que isso aí, Bruno Murtinho É sacanagem ensinar pra um gringo Que oi, tudo bem É... Onde está a suruba? Tem gente que faz isso, né? Quais as línguas que você fala? Eu falo inglês e português E arranho um portunhol Você não fala um francês? Um ptp Em francês Tom é atum Tio é atum Corta é atum E corta é tom Então se você fala assim Meu tio corta um atum Vem aqui na casa do meu tio Que eu sou um atum Fica tom, 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 tom Tom, 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 tom E se for, por exemplo Meu tio, você é um atum? Por que você não corta o meu tio Pra cima de um atum? É tom, tom, tom Tom, 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 tom E se fosse Ei, atum, você é meu tio? Tom, tom, tom Eu gostei que penteou Todo o topete pro lado Pois é Gostei demais Tu não é aquele cara Papai Noel Que veio da outra vez não, né? Não, não, não Ok Que coisa mais fofa você, gente Você é casado? Sou Sabia Quem ia deixar um homem mais lindo Desse mundo sair assim Do nada Pois é Coisa mais linda Casada com o tempo? Há sete anos Sete anos? Tem filhos? Tenho filho Dois filhos, na verdade Esqueceu de um filho do nada, hein? Não tem um filho Perdão, dois Cadê Manoel, hein? Nunca mais vi Lembrou agora do Esqueceu do cima do carro, né? Pois é O senhor é um bom intérprete Então cante o samba-enredo Da Beija-Flor, de 89 Olha a Beija-Flor aí, gente Ih, gostei Você seria um excelente Cujador de escola de samba É mais um bico pra fazer, né? Faz um bico Ai, coisa mais linda É o meu tradutor É a minha vida É o meu tradu Tô Ai, coisa mais linda This is my tradu Ai, fica difícil Porque é o meu tradu Você é o meu tradu Ter Ter Translator Ter Se você quiser Continuar Desinterview Em inglês Para mim Não é um problema Porque eu tenho Eu tenho Ok? Vamos lá Ok, não é problema Vamos lá Você quer? Você preferir em inglês? Sim, claro Of course This is my second language What a jury Alright What, what, what Prefere passar por português? Por favor Ah, então vamos lá Obrigada O que é amor? Pode traduzir em palavras? Muitas vezes não Você não ama de verdade, né? Eu amo de verdade Eu senti uma pontuação pra baixo Eu amo de verdade O que que tá faltando nessa relação? Não tá faltando nada Só amor, né? Não, amor tá presente Amor e um filho, né? Esqueceu o outro Na verdade os filhos São do primeiro casamento É mais nova Não é essa outra? É um pouquinho mais nova Mais nova Sempre é mais nova Nunca te toca com uma mais velha Minha mulher tem cinquenta Com uma de noventa Nunca tem isso, né? Você pega esse sentimento E traduzir em palavras, né? Como é que você tá se sentindo agora? Um pouco tenso Quer fazer um relaxamento? Ah 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 Só não se caga Que a gente Depois eu tenho um programa E agora aqui Eeeh Sou tradutor Sou tradutor Ah Traduzo Traduzo Traduz Bom, depois dessa Eu fiquei bem mais relaxado Viu? Quer fazer um Eeeh English Eeeh English English Por que você não faz isso Sempre antes de traduzir Por que numa tradução simultânea De premiação Eles traduzem os nomes das pessoas Tipo And the answer goes to Tom Hanks E o Oscar vai para Tom Hanks Porque em Portugal Eles traduzem os nomes, né? Por exemplo Rainha Elizabeth É Fica Rainha Isabel Por que a gente não adota isso aqui Jack Nicholson Joãozinho Nicolau Joe Biden Zé Bidê O importante é transmitir aquela mensagem Cadê meu bico? Ai, coisa mais linda Cadê minha carinha do gatinho? Oi, que coisa linda Cadê o meu ursão? Uuuh, o que é isso? Cadê meu badmota? Quem achou uma boa ideia Traduzir para Juntos e Shalom Now? Aquilo foi ruim Juntos e... Como é que é? Deixa eu pegar o tom aqui Eu tô tentando lembrar Minutinho Minutinho, gente Não, peraí Minutinho Desculpa Eu não consegui pegar o tom O senhor conhece a pessoa Responsável por traduzir O nome dos filmes Para o português? Não é tradutor Quem traduz o nome de filme É departamento de marketing Das distribuidoras Então Tradutor Não tem nada a ver com isso Os departamentos de marketing Eles acabam ferrando Com absolutamente tudo É que eu tô fazendo uma crítica É o próprio filme Na Rede Globo e Televisões E é contigo É um departamento Que visa o dinheiro Não visa o artístico Quer dizer Ah, tá, tá, você tá milionária Mas já estava antes Então é uma crítica Aqui A quem não é milionário Ok? Ok Você tem quantos anos, doutor? Porque eu não sei Se você é novo Eu vou parecer mais velho Se você é mais velho Eu vou parecer mais novo Eu tenho cinquenta Achei que fosse mais novo É verdade que saudade Não tem tradução? É difícil E macetada? Doutor, estou fazendo Reforço em inglês E por vezes ainda sofro muito Teria como me ajudar A traduzir peixe e bola Gato para o inglês? Essa tradução Essa bem conhecida Eu sei É o chamado Fish Ball And Cat Fala mais rápido Fala mais rápido Ball And Cat Mais rapidão Para funcionar o meu quadro Fish Ball Cat Porque tem É muito E como se traduz Gargarejo Com o meu melzinho Neném Gargarejo como? Gargarejo Com o seu teu mel Aqui, nenenzão Honey baby Mas o gargarejo Faz o gargarejo Sou bem cara de pau Doutor Você é bem do cara de pau Como se diz Tira essa linguiça Da minha toba Em japonês É, não sei Não fala japonês Melhor não tirar, né? As vezes é uma delícia Mas tradutor de filme pornô É tradutoba Ou traduxoca? Estava em um restaurante Da Argentina E o garçom me pediu Para pegar o saco Do meu marido Na entrada Depois falou Para pegar a buceta E ir para o hotel O atendimento a brasileiros Da Argentina É rude assim Por conta da rivalidade? Não, eu acho Que você interpretou errado As orientações do garçom É que você não sabe Buceta é ônibus Pois é Se alguém falar assim Pega na minha buceta Estão falando Pega no meu ônibus E na Itália Boceta é uma bolsinha Tá vendo? Já pode cair uma italiana Eu já posso dar para o argentino Ou você já pode dar para um ônibus Um ônibus fica difícil Como é que você traduz É glu 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 E aí é salsifufu italiano Glu glu E aí é salsifufu italiano Ih doutor Gostei Como é que eu falo Como é que eu não confundo Eu falo assim É Beach Como é que eu sei que você está Chamando de puta Ou está falando praia Um é mais fechado do que o outro A beach A beach puta é mais aberta Não A praia é mais aberta Você não conhece as beach que eu conheço A puta é beach Você não conhece as minhas amigas Você não é da galera Você não sabe o que é isso Cães irlandeses latem no mesmo idioma que os brasileiros De onde é esse cachorro? Esse é brasileiro Finlandês Finlandês? E esse? Francês? Isso é um pinte lá de cor de seca É verdade que depois de fazer tradução simultânea Você não come ninguém? Não, não é verdade Engraçado, você me passou sem pressão Verdade Você pode traduzir as piadas do filme Crow 2? Não entendemos nada Crítica Marcelo Serrado no nosso programa Para traduzir o que a minha galinha fala Eu preciso de um popó de glota Não gostamos de nada, hein doutor? Não, eu estou só acompanhando Não, então quando você gostar você faz I'm traductor Tá bom Então quando você fala o que você faz I'm not happy Paulo Coelho tem seus livros traduzidos para mais de 180 países Por que fizeram isso com o nosso planeta? I'm traductor A palavra cafona foi traduzida de vão abstrata na obra de Romero Brito I'm traductor Boa noite Boa noite O senhor é? Alberto Editor Editor de livros, correto? Correto Então a sua vida é um livro aberto? Não tem nada a esconder Minha vida é um livro aberto Apontar erros, inconsistências E como e onde a pessoa deve melhorar O editor é só uma sogra remunerada? É, algumas sim Mas não é regra, eu acho A sua, você só é casado? Sou Com a sua mãe, inclusive Ah, o senhor vem dizer aqui que comeu a minha mãe Entendi, como assim come a minha mãe? Ué, eu fui chamado para uma entrevista com o pai Ah, o senhor é meu pai Ah, o senhor é meu pai? Ah, o senhor é meu pai! Vem dizer agora, assim, gravando que é meu pai? É O homem que desapareceu chegou agora, depois que eu fiz sucesso, ganhando muito dinheiro Nunca desapareci, nunca, nunca Nunca desapareci Vamos continuar para o nosso trabalho de editor, pai O senhor falou antes da hora que era meu pai Quando a minha não te fez bem, não Achei que você estava... Já Vou fazer 69 anos, né? 69? Faz 69, zão? Vou fazer, é Faz 69? 69 em novembro Não me traumatiza, não, pai? Oi? Não me traumatiza, não? Falando que faz 69 na televisão? Não Pai, você já fez 60? Então, eu tenho 68, pronto Graças a Deus, 68, vou dar mudar Mas tem uma pergunta que escreveram aqui 69, já fez? É, 69 Já fez? Não, 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 não O que, se eu já fiz 69? Eu só faço em novembro, filha Pai, você já fez 69 com a mamãe? Eu acho que aqui não é o fórum pra se falar essas coisas Isso foi um sim, meu Deus, minha vida Bem fosso, foi um sim Ah, não, imagine Merda! O problema de lançar um livro é acertar alguém? Pai, você tem que rir, você é meu pai Não, eu tô rindo O pai do Fiuk não riu O meu pai ri Aliás, já briga com o Fiuk Quem tinha razão ali? Eu não acompanhei todo Ah, não vai fazer um deslumbradinho com o Fábio Júnior, não Mas eu acho que É difícil assim Você é meu pai, fica do meu lado uma vez Mas não acho, não acho que, não darei nenhuma contribuição, né? Eu acho que qualquer coisa Eu acho que vai, você fala que sou eu, o Fábio Júnior fala que coisa E vocês querem a quadra, eu vou assim, Fábio Júnior aqui Um editor bem dotado é um editora? Não quero que responda essa E livros eróticos tem nodas de rodapau? Desculpa, pai, o quadro era assim Qual a diferença entre o editor, o revisor e o bambu? São todos flexíveis Como é que você sabe que o bambu é flexível? Você sabe que o bambu tem essa característica Depende do bambu Depende do bambu e pra quê? Mas é flexível Em 69 anos um bambu é mais flexível, não? Isso é Ah, não, não fale isso pra mim, não Por favor Um pai é um editor da vida de um filho? Eu acho que o pai, a mãe, um avô, uma avó As pessoas que amam Os seus descendentes Que têm a responsabilidade de criar Sem dúvida Eu nunca deixei os parceiros de você falar tanto, tá? É só porque você é meu pai Não, mas eu não tenho como falar É um editor, sim, sim O pai e a mãe são editores da vida de um filho Aliás, a gente A Denguinha, que era uma das pessoas que eu mais amava Que era a mãe do meu pai Minha mãe Sua mãe Partiu E eu já sabia que eu ia te chamar aqui Então a gente tem uma surpresa Lógico que não, né, pai? Lógico que não deu tempo Eu não sabia que ia te chamar Vovó nem usava celular direito Como é que eu vou gravar com ela? Não deu tempo, pai Infelizmente, não deu tempo Achou que era pré-fácil ser pai? Nunca foi tão fácil Foi um trocadilho Agora, assim, ser pai do Diego, por exemplo Que é meu irmão Foi mais fácil do que ser meu pai, não? Ah, isso com certeza Isso eu diria que... Aí, filha Eu sugiro Não entrar nessa pauta Perguntei de bobeira Peraí Tá num abismo, tá? Tá num abismo Diego e eu Só pode escolher um Tem certeza que eu... Pai, a milionária sou eu Tá Vamos colocar isso Um abismo, tô eu com minha malheta de dinheiro Tá de dinheiro com os livros dele Mais inteligente Só pode salvar um Eu seguro os dois Pus pra trás e pulo Ah, que lindo O plural de pai é pães ou pães? Pães ou pães? Você não me assistia na MTV, né, pai? Assistei Só depois que eu vim pra Globo, né? Quando eu ganhava R$ 2,5 Não interessava muito, não, né? Por que você faz tantas obras sem avisar? Pergunta de mamãe pra você, pai Pai, aqui os pesquisitos têm que falar tudo Já fumou maconha? Nunca 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 fumou maconha? Nunca Por que vai sempre com os olhos vermelhos? Porque eu tenho uma irritação no globo ocular Que a fumaça dá, né? Não, não, não Incomoda você usar um pouco? Fica sério, olha, fica sério Se incomoda se eu usar minha maconha? Pai, olha Fica sério Cada um Ó, ficou puto, ficou puto Não, cada um responsável pelas suas escolhas Eu não, entendeu? Esse tá bolado, tá? Vou esperar aqui Faz aquela cara de bravo que você fazia pra mim Quando eu era mais nova Essa aí é sinistra Essa aí eu me cagava toda, ó Cara que ele fazia, ó Cara de pai meio Agora fala, por favor, pra todo mundo Que teatro não vai dar em nada Fala, pai Fala pra galera Teatro não vai dar em nada, menina Vai fazer a medicina? Eu nunca falei isso Fala pra galera Nunca falei isso É verdade Meu pai nunca falou isso Nunca falei É verdade Realmente eu nunca falei isso Nunca falei isso Pelo contrário Todas as peças que eu fazia Às vezes não tinha ninguém pra assistir Só o meu pai Até uma vez a gente não queria fazer a peça E você falou Vamos fazer porque eu paguei Lá no paletário Só tinha você Foi Super fofo Hoje eu acho fofo Na época eu fiquei puta Já traiu mamãe? Numa boa aqui como quem? Filha, você me conhece Filha Você me conhece Pai Passou uma Cara, tá aqui Fiorella Fiorella Ó, Fiorella Ei, sou Alberto Meu nome é Fiorella Vamos ali Vou lhe dar um beijo Há 47 anos Quando eu escolhi a sua mãe Não existia Fiorella Era Era pra sempre Então Pelo menos da minha parte Nunca se interessou por outra mulher E fez uma escolha Nunca Nunca se interessou por outra mulher Nunca Por outro homem Quando você escolhe uma pessoa Você não escolhe pra ser feliz Você escolhe pra fazer o outro feliz Tá vendo, você tá infeliz nesse casamento Não E isso era o que me motivava Eu queria ver a sua mãe desde novinha Feliz Tiveram uma briga outro dia Era uma criança difícil, né pai? Vamos chamar, né Assim, um ponto Um pouquinho fora da curva Né Em que sentido? O que eu fazia, senhor? Não Você Tinha personalidade forte Até que Em um determinado momento Eu disse Nós percebemos E eu mais ainda Que a gente tava Com uma alma De artista Dentro de casa Você sempre soube Que eu ia dar certo? Se nós não soubéssemos Se nós não acreditássemos Nós teríamos criado Barreiras E nós não fizemos isso Em nenhum momento Mas tiraram uma mesada minha Era o corretivo Que é recomendável na época Aliás, você gosta mais de mim ou da Clara? Sim Como é que eu fazia? Entendeu? Gosta mais de mim ou da Clara? Aí, filha São coisas incomparáveis Desculpe Por quê? Porque Pode escolher uma Tá no mesmo abismo O neto Uma neta Não tem como você descrever O que significa isso Só quem Olha, agora a vovó Falei brincando A gente arrumou tudo isso aqui Pra dizer Que você vai ser avó de novo Ah, não É verdade, não Ah, porra É Você lembra quando Eu fui chamada na escola Vocês foram chamadas na escola E a Regina falou Não sei como lidar com a sua filha E vocês falaram Nem nós Tá levado? Mas a gente teria respondido Bem, se você não sabe como lidar Tá na hora de aprender O que que somos feios, papai? Pra um pai, pra uma mãe Não existe filho feio Tá bom Quem é mais bonita? Eu ou a Xuxa? São gerações diferentes São gerações diferentes Tá bom Eu ou a Bruna Marquezine? Pra dizer Isso daí Eu diria que Não sei Eu acho que Você pra mim É linda Como a Clara Maria É linda Como o Diego É lindo E ponto E a Bruna? A Bruna é o espetáculo Agora é sério Porque eu acho que você Como avô Aprendendo O que você faria de diferente Como pai? Ah, eu seria Mais Lá atrás É Mais flexível Mais bambu E o que você acha Que eu tenho de diferente Dos seus outros Fermatozois? Você tem de diferente Dos seus Fermatozois Não, dos seus Fermatozois Ah, porque Diretamente com o seu saco Me explique Como eu fui concebida De forma que eu consiga Seguir olhando Para você e para a mamãe Com Muito desejo Ah, não 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 Deus Pague Meus olhos Meus olhos Com quantos pais Se faz uma canoa E se você fosse um palhaço Seria o Patatio Ou o Pai Tatá E por que os pais Não deixam as filhas Se trancarem com o namorado No quarto O que nos leva A transar em qualquer obra Abandonada O que tem dentro A necessaire de uma mãe Que ela esconde Debaixo da cama Está escrito Verdades secretas Transei com um cara Nove meses depois Eu não sou mais vinha Você sabe, né? Transei com um cara Nove meses depois Eu abandonei Com um filho De outro casamento Posso me considerar um pai? Nunca perdi uma reunião De pais Na escola de vocês Nem do Diego É verdade Nunca Agora vou dizer Isso é verdade Não tive oportunidade De dizer isso Ainda na televisão Vocês sempre me incentivaram muito Se vocês não tivessem acreditado em mim Eu realmente não teria conseguido nada Vocês tinham muita preocupação De que caminho eu ia seguir Mas vocês sempre acreditavam Nos meus sonhos Eu era expulsa Das escolas todas As pessoas diziam Que não conseguiam me educar E vocês sempre falaram Filho de ser atriz Faz faculdade de teatro Sempre me deram O suficiente E o mais importante Que era O entusiasmo de vocês E a fé de vocês De que eu ia conseguir E realmente hoje Graças a exatamente O pai que eu tenho Minha mãe que eu tenho Eu consigo estar aqui Então muito obrigada Pai Não tem que Olha É porque É difícil assim Mas quem acompanhou A sua trajetória Desde pequenininha Você era Uma explosão De criatividade De sabedoria Atenta Então É impossível Seria muito Muito bloqueio Da nossa parte Não perceber O que você tinha Assim como o Diego Também Sabia Todos os pais Têm um baita De orgulho Dos seus filhos Independentemente Do caminho Que eles tenham escolhido Onde Conseguiram Realizar ou não Exceções E você Deu um pouquinho De trabalho É verdade É verdade Isso aí Você sabe disso Mãe Não Não Não